Da volta isso Ai que lindo, vai, 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 da volta, da volta, da volta Ai, deixa eu morrer Ele tá sabendo que tá sendo filmado, hein É, tem pedra aqui, pega o remo, tira de junto, ó, bem aí, sai fora Vai, mano, sai fora, 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 fora Ele ficou até ser filmado, hein Ah, já dá pra ir de remo até lá, é perto Senta ligar, velho Tem umas pedra bem legal aí, viu, ó Bem aí, onde nós estamos Tá aí na frente? Ali, ali, ali e ali Tá bem junto, ele vai indo pra... E aí Esse motor é chatinho Tchau 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 Hãý Tchau Vamos, tchau 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 Vamos lá. 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 Já chegou, já é ali, né? Você tá lá mais uma voltinha? Não vai dar tempo, eu acho. Eu acho que não. Ih, aqui não tem saída. Aqui não tem saída. Faz a volta. Não tem saída. Eu acho que tá com uma cara de pista. Faz a volta essa merda aqui. Não vai ter, tá aqui ó, entra aqui por trás. Não, não tem saída, irmão. Faz a volta. De volta. Foi aqui que a gente chegou. Foi aqui, né? Foi aqui, né? Foi aqui, né? Não dá mais uma voltinha. Foi, tá? Olha, eles tão lá. Eles estão lá, né? Ah, eles estão lá. Eles estão lá. Eles estão lá. Eles estão lá. Obrigado.